Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre bicaplagem. O que é bicaplagem? Vale a pena usar? Vou ter algum ganho significativo? Para que serve? Então vamos lá. Então eu estou aqui com a tela inicial sobre o posicionamento das minhas caixas. Então eu estou utilizando exatamente esta configuração. Dessa forma. Está vendo que ali nas torres está b-a. É referente a bicaplagem. É lógico, para vocês utilizarem este sistema, tanto o receiver como as caixas tem que possuir este sistema. Então vamos lá. Aqui eu estou com as torres JBL ES80. E vocês estão vendo aqui que eu estou utilizando dois pares. Estou alimentando as caixas com dois pares. Então eu vou tirar aqui para vocês entenderem. Deixa eu só tomar cuidado aqui porque está ligado ali. Se não encosta um fio no outro aqui, aí eu perco uma saída do receiver. Bom, então, geralmente, as caixas são alimentadas com um par, né? Um par ali da saída do amplificador, está vendo? Essas torres aqui, elas possuem essa chapinha aqui, está vendo? Que você liga, você desrosqueia aqui, né? Desrosqueia e encaixa essa plaquinha, né? Para que o contato daqui passar para cima. Ou, se você ligar em cima, a parte de cima vai passar para baixo. Então aqui são duas conexões. A partir do momento que eu tiro isso aqui, é independente, né? A parte de cima não vai fazer contato com a parte de baixo, desculpa, não vai fazer contato com a parte de cima e vice-versa. Só se eu jumpar. Então, utilizando dessa forma, o que vai acontecer? Aqui eu estou mandando um sinal somente para os dois alto-falantes. Essa caixa aqui, essa torre, são de cinco vias. São dois woofers, tem ali um médio e dois drivers ali para agudo. Então, usando aquela parte de baixo, ela está alimentando somente os dois alto-falantes. A parte de cima está morta, não está funcionando. Vamos voltar aqui. Se eu ligar aqui, esses terminais, aí sim, está funcionando o médio e os agudos. Se eu remover aqui, então, ela está alimentada só com um par. Então, eu estou utilizando somente o médio e o agudo. Os woofers estão desligados. Bom, o que eu ganho fazendo isso? Esse sistema aqui. Vocês concordam comigo que um canal, no caso desse receiver aqui, ele tem 100 watts por canal. Então, se eu alimentar essa caixa de cinco vias com um canal, com 100 watts, pô, legal, vai funcionar, show. Só que se imagina se eu conseguisse alimentá-la com dois canais. Então, um canal seria responsável somente para os altos-falantes e um segundo canal para o médio e o agudo. Isso é possível através da bicaplagem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que é. Aqui traz uma foto exatamente de como que é atrás do receiver, as conexões. Então, aqui você pode utilizar, esse receiver é 7.1. Você pode utilizar o sistema de 5.1 e até 7.1. Então, lá atrás eu tenho frontal, direita, esquerda, central, surround. No caso, daqui para cá, se eu for utilizar 5.1. Se eu for usar 7.1, entra esses dois canais que seria referente a surround-back. Porém, como eu estou utilizando daquela forma 5.1, então, o que eu fiz? Eu configurei o receiver para que o mesmo sinal que venha na frontal esquerda e direita passe para a surround-back, já que eu não estou utilizando. Então, o que acontece? O mesmo sinal que eu estou recebendo naqueles dois canais estão vindo para cá. Aqui, onde eu alimento o driver de médio e o agudo e as frontais estão alimentando somente os roofers. Fazendo isso, consequentemente, eu ganho mais qualidade no som. O canal que seria de 100 watts RMS para empurrar 5 vias, na verdade, isso só está empurrando 2 vias, que seriam os alto-falantes, que precisam tocar mais. E ali, a surround-back está trabalhando somente com o médio e agudo. Muitas pessoas falam que, de uma forma ou de outra, não percebem, não conseguem notar nada. Algumas, sim. Sinceramente, no meu sistema, com as minhas caixas, eu notei uma diferença boa. Eu ganhei mais potência. Por que eu ganhei mais potência? Como eu disse, o canal ali, imagina um canal 100 watts, empurrando 5 vias. Agora, ele está empurrando somente 2 falantes, então, ele está trabalhando mais folgado. Vocês entenderam? Eu não estou forçando tanto o canal, ele está trabalhando mais folgado. Então, é exatamente isso, a bicaplagem. Muitas pessoas falam que isso também é a biamplificação. Não é. A bicaplagem é totalmente diferente da biamplificação. A biamplificação, você encontra mais em receivers antigos, são dois amplificadores, duas saídas. Então, você acaba utilizando uma ponte de um canal para a outra. Você faz uma biamplificação. Aqui não, é uma bicaplagem. Aqui, são sete saídas. São sete amplificadores. São amplificadores individuais. Então, eu configurando dessa forma, eu consigo falar o mesmo sinal que eu quero que saia na frontal direita e esquerda, é o mesmo sinal que eu quero que você utilize na surround back para sair na frontal direita e esquerda. Vocês entenderam? Então, é exatamente isso. Vale a pena fazer? Vale. Já fiz o teste, usei normal durante um bom tempo, fiz a bicaplagem e melhorou muito o som. Recomendo usar. Só tomem cuidado para não inverter a polaridade. Ok? Então, é isso aí, galera. Espero que nesse vídeo aqui vocês conseguiram entender, mas é bem simples. Essa forma aqui, essa tela aqui, toda vez que você vai configurar seu resaver, quando você vai fazer a autocalibração, inclusive, ele mostra para você, é dessa forma que você quer utilizar. Tem outros sistemas que você utiliza, você pode utilizar, além do 5.1, 7.1, você pode utilizar, por exemplo, além das torres, você pode colocar uma caixa em cima, para dar um envolvimento surround, tem pessoas que gostam assim. Porém, como eu tenho essas torres, elas são bem fortes, então eu acabei utilizando a bicaplagem para ganhar rendimento, ganhar mais qualidade no som. Tá? E funciona assim, galera. Pode usar, que vocês vão gostar. Bom, dúvidas? Fiquem à vontade. Podem perguntar à vontade. Tá bom? Terei o enorme prazer em respondê-los. Se não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Não esqueça de deixar aquele like. O próximo vídeo eu quero fazer sobre conexões. O tipo de fio que eu estou utilizando. Os terminais. O tipo de terminal que você pode utilizar no seu receiver para facilitar o seu dia-a-dia. E vou fazer mais vídeos aí bacana para vocês. Tá bom, galera? Bom, é isso aí, então. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!